Nosso ritmo é esse aqui ó Gelo, Red Bull e Whisky Fazem parte do nosso kit Oplay, Evo e Lacoste Pra quem é rapaziada E pra quem pode, tá ligado? Ha! Tu aceita! Pato do 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 É disso que elas gostam Há condições de ter Tadinho, netinho, de novo, feliz, de ser Tá valendo 15 mil Gente da cabeça aos pés A correntinha é de ouro Por nós diz que tá no pé A correntinha é de ouro Pode ser que aqui não finge E logo no pulso meu minuto imagine A camisa tem um olho Foi com a letra O E a calça um jacaré Esse kit é o melhor Tô cortando 15 mil Ouro e Juliette A correntinha não se ilude Só tinha se enlouquece O que ele tem E o que ele faz Esse kit, esse kit, esse kit é demais Pato do Pato do Pato do Pato do Pato do Pato do É disso que elas gostam Há condições de ter Tadinho, netinho, de novo, feliz, de ser Tá valendo 15 mil Gente da cabeça aos pés, a correntinha é de ouro Pumar diz que tá no pé, a correntinha é de ouro Pode crer que aqui não fique, e logo no curso Meu amigo não te imagine, a camisa tem um olho Oi com a letra O, e a calça um jacaré Esse triste é o melhor, tô portando 15 mil Ouro e Juliette, a novinha não se ilude Só se eu se enlouquece, o que ele tem, e o que ele faz Esse kit, esse kit, esse kit é demais Aceita! Pato do Pato do Pato do Pato do Pato do Pato do